e tuque tips fala galera do que tipo se você tem um Samsung seu Samsung tá muito lento essa dica de hoje é para você e para esse vídeo vou utilizar o meu Galaxy A12 a primeira coisa que você vai fazer é entrar nas suas configurações agora você vai descer tudo e clica aqui em sobre o telefone agora você clica aqui em informações de software e número da compilação você vai clicar várias vezes seguido vai clicando vai clicando até pedir a sua senha para você tá desbloqueando seu smartphone a mesma senha e pronto você já é um desenvolvedor você já entrou no modo desenvolvedor agora você volta lá nas configurações e aqui embaixo apareceu mais uma outra opção que a opção do desenvolvedor você clica nessa opção aí você desce até você encontrar essas três opções escala de animação de janela escala de animação de transição e escala de duração do animador você clica nessas opções e coloca aqui em 0.5 vezes em todas essas opções nessas três você vai fazer isso e pronto agora seu smartphone vai estar totalmente mais rápido tanto para abrir um aplicativo quanto para você sair a velocidade é outra fica super rápido mas toma muito cuidado no que você vai entrar lá nas suas configurações para você não acabar clicando em alguma coisa que você depois não consiga voltar ao normal e essa dica vai funcionar para qualquer tipo de android e se você gostou desse vídeo deixa logo seu like e se inscreve no nosso canal e para você que quer garantir o seu smartphone novo link vai estar aí na descrição eu sou a Bianca Almeida e até o próximo vídeo